A participação no programa do setor segmento foi incrível, foi a primeira, espero que de muitas outras possam ver pela frente. O que mais me chamou a atenção é a troca de experiência, que para mim é uma coisa interessante, porque os empresários puderam compartilhar experiências, novidades e o conteúdo abordado, parte financeira. Então, para mim, ele englobou bastante conteúdo, bastante informação relevante. Todo projeto do setor segmento que o SEBRAE propõe, normalmente é para que você possa, como empresário, ter acesso basicamente a algumas situações, que é o caso do planejamento, a questão da gestão da empresa e o acesso ao mercado. Essas três pilastras aí é interessante para que você possa desenvolver o todo da sua empresa. As vezes detalhes de iluminação, dispor o produto, como você agregar valor ao produto dentro da loja, eu aprendi isso e isso vai ajudar muito. Onde coloco caixa, posicionar o caixa, na forma de atendimento também ao cliente, tudo isso ajuda muito. Isso é fachada da loja também é uma coisa que eu não me atentei, eu não me preocupava com isso, mas é uma coisa que eu percebi que a gente tem que se preocupar muito. E acesso ao mercado, como vender pela internet, como posicionar meu produto na prateleira, como fazer com que o cliente se sinta atraído para poder entrar na minha loja e no meu espaço de venda. Dessa forma nós conseguimos fazer com que a empresa cresça com estrutura e robustez, buscando sobretudo reduzir custo e aumentar as vendas, melhorando o resultado da empresa. Esse projeto do setor de segmento do Sebrae, ele para mim está sendo de muito valor, muito valor mesmo. Porque eu não tinha noção nenhuma, eu já tenho uma loja, estou para inaugurar minha segunda loja e esse projeto do Sebrae, ele está me ajudando muito a começar essa minha nova loja, essa minha outra loja, do começo. Fazer todos os passos de maneira correta. Esse curso está servindo muito para me ajudar como empresária, mas também como uma empreendedora. Todos os empresários precisam participar de um treinamento como esse. Foi algo incrível, me mostrou novos caminhos, abriu muitas oportunidades. E é um curso que qualquer empresário, mesmo de longa data ou iniciando agora, tem que ter sua participação obrigatória no treinamento como esse.